Oi, pessoas do Avesso, tudo bem? Vocês estão bem por aí? Espero que sim, hein? Entre uma coleção e outra, algumas marcas costumam lançar uma mini coleção, principalmente depois do inverno e antes da temporada primavera-verão chegar. Geralmente, essas coleções são chamadas de Resort ou Cruise. Costumam ter, assim, menos itens do que a coleção oficial para a temporada, mas também são um bom preview para o que chega aí nos próximos meses. Duas grandes marcas brasileiras, a Arezzo e a Schutz, apresentaram sua coleção Resort. E, assim, eu achei que valia a pena compartilhar aqui com vocês essas novidades. Bora lá espiar? Música 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 Como a gente conversou no vídeo sobre tendências em calçados, se você ainda não assistiu, eu deixo o link aí em cima e também na caixa de descrição, tá bom? Então, como a gente viu nesse vídeo, essas duas marcas apostaram em grandes tendências para suas coleções. Então, a gente vai ver bastante o animal print, o minimalismo, o uso de materiais rústicos, as amarrações, as transparências, entre outras apostas. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não esquece de me contar aí nos comentários qual modelo que você mais gostou, tá bom? E aproveita também pra já deixar aqui o convite pra você visitar nosso perfil lá no Instagram, o Avesso da Moda, e conferir aí um pouquinho dos bastidores e do nosso dia a dia, tá bom? Tchau. 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 Tchau.